Profeta, que veio em tempos de juízes, olha que coisa interessante, porque se tem uma coisa que Deus é capaz de fazer, é quebrar protocolos quando seu povo clama de verdade, observe que Deus mandou um profeta na dispensação de juízes, você sabe que a história é dividida por dispensações, patriarcais, reis, juízes, profetas, e nesse tempo quem é que Deus usa? Juízes, quando é que Deus iria começar a usar profetas na terra? 200 anos depois da dispensação de juízes, mas pastor, como é que Deus iria levantar profetas só 200 anos na frente, sendo que Ele levantou um profeta agora, em tempos de juízes? É porque o povo clamou, é porque é arrependimento de verdade, é que quando a gente se joga no chão mesmo e se quebranta, Ele quebra protocolos, o que era para acontecer 200 anos na frente, aconteceu naquele dia, Deus mandou um profeta, pois eu tenho uma notícia de Deus para dar para alguém, está clamando? Está se quebrantando? Está arrependido? Então assim diz o Senhor, eu vou fazer algo inédito e exclusivo no meio do teu quebrantamento, quem crê? Levante a mão e tem um glória bem alto para ele, agora, se Deus manda um profeta em tempos de juízes, para falar com o povo, para Gideão é diferente, para Gideão Deus não manda um profeta, para Gideão Deus não fala no meio da multidão, para Gideão Deus envia o anjo do Senhor, porque eu vou dizer algo muito forte, vocês vieram na quarta danção, então a gente está cercado por essa palavra e esse propósito, existem chamados coletivos, que é para todo mundo, pastor, qual é o meu chamado coletivo aqui? Só fala um, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para o pastor, isso aqui não é para a pastora, isso aqui é para todos, todos têm o dever, o chamado, a ordem imperativa de Deus, para pregar o Evangelho, isso aqui é para todos, fala para alguém do seu lado, você tem um chamado, que é para todos, agora escute, existem chamados, um são, individuais e específicas, que é para você, não é para o do lado, que é para mim, não é para o irmão da frente, porque são chamados específicos e particulares, e isso é o que vai acontecer com Gideão, Deus manda um profeta para o povo, mas o anjo do Senhor, aparece a Gideão, e posso te falar, o chamado de Gideão, assim como o chamado que Deus tem individualmente para você, foi tão poderoso, mas tão poderoso, que Deus não mandou um anjo, Deus mandou o anjo do Senhor, e isso faz toda a diferença, porque todas as vezes, que a Bíblia diz que um anjo apareceu, pode ser qualquer anjo, Deus mandou um anjo, agora todas as vezes, que a Bíblia diz, e o anjo do Senhor, esse aparecimento do anjo do Senhor, não é qualquer anjo, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, aparecendo alguém, na teologia, isto é, teofania, Deus escondido, é o próprio aparecimento de Cristo, no antigo testamento, é o próprio Jesus que aparece, ele é o anjo do Senhor, é a teofania, é o Deus escondido, quem apareceu para Gideão, foi o próprio Cristo, poderoso ou não esse chamado? Agora, Deus vai chamar Gideão, vai apertar um pouco, mas eu vou ter que falar, porque é a quarta danção, e a gente vai ser apertado pela palavra agora, quando Deus vai chamar Gideão, a Bíblia não diz, que o anjo apareceu a Gideão, a Bíblia diz, que o anjo veio, e assentou-se debaixo do carvalho, isso faz toda a diferença, porque olha a ordem, o anjo veio, e assentou-se debaixo do carvalho, depois, é que está escrito, e apareceu, o anjo do Senhor a Gideão, então primeiro ele veio, assentou-se debaixo do carvalho, por quê? Porque ele não apareceu a Gideão como um raio, como um relâmpago, para assustar inclusive o Gideão, ao contrário, ele veio, assentou-se debaixo do carvalho, pastor, por que que o anjo do Senhor primeiramente fez isto? Porque ele vai observar o dia a dia de Gideão, ele vai observar os movimentos de Gideão, ele vai observar as tarefas diárias de Gideão, e sabe o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo no lagar, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sabe o que significa isso? Quando Deus vai chamar Gideão, Deus está observando, que Gideão no meio da crise está em movimento, que Gideão não está parado, que Gideão está produzindo, que Gideão está trabalhando, que Gideão está fazendo alguma coisa, agora, quem é espiritual, vai dar pelo menos um amém, ou um sorriso agora, porque quando Deus chama, Deus chama quem já está fazendo alguma coisa, Deus não chama a gente parada, preguiçosa, Deus não chama a gente de braços cruzados, deitado em redes esplêndidas, ironicamente dizendo, quero trabalhar para o meu Senhor, mentira, Deus chama quem já está trabalhando, quem já está em movimento, quem já está fazendo alguma coisa, levante a tua mão, que eu vou profetizar, Deus chama, Deus escolhe, Deus prospera, Deus levanta, quem já está fazendo alguma coisa, e cadê a minha geração, que está debaixo da unção em movimento, levante a mão mais alto, e dê um grito de glória, para a história dessa casa, será que você pode me ajudar, aplauda dando glória, aplauda dando aleluia, pois Deus chama, quem já está em movimento, fala para alguém do seu lado aí, mas fala com autoridade, Deus chama, Deus honra, Deus usa, Deus levanta, quem já está fazendo alguma coisa, eu tenho a notícia do céu para te dar, o anjo do Senhor está debaixo do grande carvalho, ele está de olho em você, está lendo, é você que Deus vai usar, está estudando, é você que Deus vai orar, está em movimento, é você que Deus vai colocar, está trabalhando, é você que Deus vai encaminhar, quem acredita, e vai sair daqui em movimento, porque eu não posso acreditar, numa geração, que por mais que esteja, debaixo de crises, está de braços cruzados, e quer prosperar, eu acredito numa geração, que tem a unção de Gideão, que mesmo antes de ser chamado, já está no lagar, malhando o trigo, está em movimento, tem uma notícia do céu para te dar, tem gente nas cavernas, tem gente nas fortificações, tem gente nos montes, e o Gideão pastor, no meio da crise, batendo trigo, produzindo na crise, fala para alguém do seu lado, fique esperto, Deus está de olho em você, se ele crer, pelo menos um amigo, um sorriso, ele vai dar, e eu creio, por isso que está escrito, e o anjo veio, a ser toste debaixo do cavalo, isso é uma coisa, segundo, apareceu a Gideão, na hora certa, o anjo do Senhor, recebe a ordem, vai, ele aparece a Gideão, e quando aparece a Gideão, o Gideão está olhando para o anjo do Senhor, você pode imaginar a cena, o anjo do Senhor na frente de Gideão, só que o anjo do Senhor chegou com uma mensagem, o Senhor é contigo, varão valoroso, você pode, não dá importância, para a veracidade, dessa frase, do anjo do Senhor para Gideão, mas se Gideão estivesse no culto aqui hoje, e pegasse esse microfone para testemunhar, só de receber essa frase, ele teria muita coisa para contar, porque, Deus aparece a Gideão dizendo, eu estou com você, varão valoroso, não é num paraíso, Deus não aparece para Gideão, em um momento favorável, Deus aparece a Gideão, no meio da dor, no meio do pavor, no meio do terror, no meio da crise, eu estou com você, faz toda a diferença, eu sei que tem alguém aqui hoje, que pode estar dentro de um processo, mas, Deus está gritando na tua alma, eu estou com você guerreira, eu estou com você guerreiro, só quem está em um processo de crise, só quem está em um processo de dor, consegue entender, o que é, um anjo aparecer na sua frente, dizendo, eu estou com você, varão valoroso, quem acredita nisso, levante a mão e agradeça, é por isso que quando ele olha para Gideão, ele diz, o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valoroso, já tem bíblias, já tem bíblias, com traduções aí, varão valoroso, significa, homem valente, tem outras traduções bíblicas aí, tem outras traduções bíblicas aí, varão valoroso, significa, guerreiro, então o anjo do Senhor, aparece dizendo, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, guerreiro, agora, sabe o que eu acho lindo, prepara, é que Deus aparece, para um homem se escondendo, para esconder o trigo dos medianitas, porque aonde Gideão está, cápsio, num lagar, aonde? O lagar, fica aonde pastor? Geralmente, atrás das casas, principalmente nessa época, agrícola de Israel, quando eles, recentemente, tomaram a terra, e é, famílias de, agricultores, por todas as partes, aonde é que fica o lagar? É num lugar escondido, atrás da casa, é um lugar próprio, para se pisar as uvas, dois metros quadrados, é um lugarzinho, atrás da casa, o lagar, era para pisar uvas, mas Gideão está malhando trigo, agora, não é eu que estou dizendo, além dele estar, escondido no lagar, ele está, batendo trigo, malhando trigo, para o esconder, dos medianitas, por quê? Porque é com o trigo, que se faz o pão, o bolo, se alimenta, e vai seguindo a vida, no meio da crise, bate o trigo, faz o bolo, faz o pão, bate o trigo, faz o bolo, faz o pão, come, se alimenta, segue a vida, é todo dia, então, como é que Deus olha, para um simples agricultor, e olha, que eu não estou falando aqui hoje, sobre alguém, do grande agronegócio, como temos aqui, no nosso país, a vontade, eu estou falando, de um simples, agricultor, ele mesmo disse, que a família dele, era mais pobre, de Manassés, e ele, o menor de sua casa, é uma família pobre, simples agricultor, se escondendo, para sobreviver na crise, com o trigozinho dele, dentro de um lagar, faz o pãozinho, faz o bolo, e segue a vida, como é que Deus aparece, de repente, e olha, para alguém se escondendo, um simples agricultor, e diz, eu estou com você, varão valoroso, porquê, porquê pastor, porque, Deus não vê, como o homem vê, e tem mais, Deus não vê, como você, às vezes mesmo, se vê, Deus te vê melhor, é por isso, que só Deus, é capaz, de olhar, para um simples agricultor, se escondendo, dos midianitas, e dizer, valente, varão valoroso, guerreiro, eu estou com você, porquê pastor, porque só Deus, conhece o homem, por fora, e por dentro, alguém, que passa, atrás do terreno, de Gideão, o vê como um covarde, só vê alguém, se escondendo, só enxerga, um simples agricultor, mas na eternidade, Deus está olhando, para Gideão, e dizendo, tem potencial, de liderança, aí dentro, tem um juiz, aí dentro, tem um homem, guerreiro, aí dentro, porquê, porquê, não é, o que o homem, determina, que você, é, é o que Deus, determinou, que você, é, desde a eternidade, então, você crê na palavra, que vai ser liberada, desse altar, então, a palavra é essa, perca, não, permita, que ninguém, te defina, só Deus, pode te definir, só para eu continuar, diga pelo menos, para três crentes aí, diga pelo menos, para três, não permita, que ninguém te defina, só Deus, pode te definir, fala para ele, fala para ele, não permita, que ninguém, te defina, só Deus, pode, te, definir, Não permita que ninguém te rotule, só Deus te conhece melhor, ah pastor, mas me falaram aí, problema é de quem falou, ah, mas já até me avaliaram, problema é de quem te avaliou, o que vale não é o que dizem, é o que Deus falou e acabou, quem acredita nisso, levante a mão mais alta e dá glória para ele. Se Deus falou guerreiro, é guerreiro, se Deus falou valente, é valente, se Deus falou vai ser juiz, vai ser juiz, se Deus falou vai liderar, vai liderar, se Deus falou é você Gideão, então é Gideão e acabou, é isso que Deus está te dizendo, Ah, mas pastor, estou tão desanimada, é porque eu estou ouvindo as coisas, o problema é que você está ouvindo coisas de gente que não era para você ouvir, ou pelo menos para você dar atenção, era para você estar no lagar, ouvindo o anjo do Senhor dizer, é você, é você, é você, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, é você que eu vou usar. Repitam após mim, eu saio daqui, crendo, que é Deus, que me conhece melhor, quem pode dar um aplauso bem alto, bem alto para ele, é ele. Agora, pastor Eliezer, quando Deus fala, eu sou contigo varão valoroso, eu preciso que você entenda, que Gideão vai colocar para fora dois traumas, E o que vai começar a acontecer a partir de agora, são curas internas, são curas emocionais pelo poder da palavra que eu prego agora. Porque apesar de Deus estar chamando Gideão, Gideão não está pronto. Pastor, mas Deus chama quem não está pronto? Deus chama quem está disposto, mas a gente não nasce pronto, nós somos preparados. Deus não chama capacitados, mas Ele capacita quem Ele chama. Portanto, Gideão não está pronto, mas Deus sabe que é Ele quem vai liderar. Tanto é que Gideão tem dois traumas na vida. Primeiro, teológico. Segundo, emocional. Repito, Gideão tem dois traumas. Primeiro, teológico. Segundo, emocional. Como é que Deus vai usar alguém que tem traumas teológicos? Tem sentido Deus usar alguém? Tem sentido Deus usar quem questiona o próprio Deus? Porque tem gente que não está resolvido na questão teológica. E como é que Deus vai te usar? Como é que você vai prosperar? Com que unção você vai romper? Diz que tem. Por quê? Porque Gideão tem um problema com o próprio Deus. A crise é tão grande que Ele diz assim, O Senhor nos desamparou. O que é feito das tuas maravilhas? Agora vai começar um tratamento de choque emocional. Libertador. Porque Gideão é daquele tipo. Por que está acontecendo isso? Por que não sobreveio a essas coisas? Mas por que aconteceu pandemia? Mas por que fulano morreu? Mas por que mudou o governo? Mas por que Rússia e Ucrânia? Mas por que o Hamas? Mas por que morreram? Mas por que... Ainda que eu não entenda os processos da história. Ainda assim. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sou bem resolvido com Deus. Mas Gideão não está resolvido. É por isso que quando Gideão coloca para fora o trauma. E o princípio da cura. Está quando você se joga. Se abre. Porque também não adianta ficar mascarado. Dentro da igreja. Fingindo que crê. Se rasga. Se abre. Porque Deus é poderoso para te curar de dentro para fora aqui hoje. Tanto é que quando Gideão se abriu. Aí Deus olhou para ele. Gideão deixa eu só te falar uma coisa. Eu estou entendendo o seu trauma. Mas vai nesta tua força. Que força? Nenhuma. Fraca. Não te enviei eu. Sabe o que Deus está dizendo para Gideão? Se você aceitar o meu chamado. Você vai me conhecer melhor. Nunca mais você vai questionar. Porque o meu chamado não tem a ver com você. O meu chamado tem a ver com o meu caráter. Com o meu poder. Com a minha glória. Parece que Gideão foi curado. Com essa palavra. Porque Gideão partiu para o próximo trauma. Emocional. Ele olha para Deus e diz. Senhor eu tenho um problema aí. A minha família é a menor da minha tribo. Eu sou o menor. A minha família é pobre. Eu sou o menor da minha casa. Praticamente Gideão pegou o currículo dele. E disse a ele. Está aí o meu currículo senhor. O meu currículo é fraco. Não vale nada. Está aqui. Aí Deus pegou o currículo de Gideão. Mas Gideão. Eu não tenho nada a ver com o seu currículo. O meu chamado não tem a ver com o seu currículo fraco. O meu chamado tem a ver com o meu poder. Olha como ele vai curar Gideão. Portanto. Eu serei contigo. E tu vencerás os midianitas. Como se fossem um só homem. Depois disso Gideão faz quatro provas com Deus. O chamado cerca Gideão. Gideão se joga no chão. E ele fala uma palavra em hebraico. Que chama-se. Rinene. Eis-me aqui. Eu estou pronto. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu creio. Eu vou. Eu aceito. Meu Deus. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Deus está preparando Gideão. Para começar a trabalhar através de Gideão. Sabe por que eu vim essa noite na quarta da unção? Porque eu vim aqui com uma palavra. Para alguém. Para dizer. Eu estou te preparando. Para começar a trabalhar através de você. Eu estou trabalhando em você. Para começar a trabalhar a partir de você. Através de você. Sabe esse processo que você está passando? Você não está entendendo. Mas eu estou te amadurecendo. Eu estou te preparando. Eu estou te lapidando. Eu estou te moldando. Igreja Nova Jerusalém. Pastor Elezé. Pastora Graziella. Assim diz o Senhor. Eu estou trabalhando em gente aqui dentro. Para começar a trabalhar através do meu povo. Quem acredita nisso. Levante a mão mais alto. Deus está trabalhando em você. Para começar a trabalhar através de você. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Aplauda bem alto. Se você crer que Deus está trabalhando em você. Posso te dizer uma coisa? Para de reclamar. Para de murmurar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque o chamado é irresistível. E você sabe. Que Ele está trabalhando em você. Para começar a trabalhar através de você. Não se assustem. Eu posso. Não está falando nesse momento diretamente a todos. Mas eu estou falando a muita gente. Que Deus está trabalhando em você. E você sabe disso. E não tem como você resistir mais. Não tem como você se esconder mais. Não tem como você fugir mais. O chamado te abraçou. O chamado te cercou. O chamado te pegou. É quarta da unção. Então recebe a unção sobre a sua cabeça. Agora. Quem tem um lindo glória a Deus. Levante a tua voz. E glorifica o nome dele agora. Se você aceita esse chamado. Repita após mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Quem crê, levante a mão para adorar. Pois bem. Correto. Lagar era um lugarzinho. Construído de pedras. Com um degrauzinho. E um escorredor. Que você pisava dois metros quadrados uva. Vai pisando. Vai pisando. E vai. Produzindo vinho. Podia caber dentro daquele lagar. Duas. Máximo. Três pessoas. Então aquele lugar não é lugar para bater o trigo. Aonde é que se batia o trigo? Na Bíblia está escrito. Eiras. O que são as eras? Terrenos. Abertos. Até para o vento. Ajudar na separação dos grãos. E precisa ser um terreno. Eira. Porque é muito trigo. É preciso muito espaço. Mas escute só. Por que é que Gideão não está na eira? Por que é que ele está batendo trigo no lagar? Porque a crise chegou. E na crise. Não tem como ele produzir na eira. Por que? Na eira. Os medianitas vão vê-lo. Vão levar o trigo dele. Vai apavorar ele. É por isso que na crise. Gideão deu dois passos para trás. E se adaptou no lagar. Na crise. Não tem como produzir em grande quantidade. Nas eiras. Na crise. Eu tenho que me adaptar. Todo orgulho tem que sair. Nariz empinado. Morre na crise. Na crise. Eu me rendo. Eu me abro. Para o novo. Para as adaptações. Mas eu continuo vivendo. Gideão. Gideão está dizendo. Pera lá. Não dá na eira. Não tem problema. Eu vou para o lagar. Eu produzo menos. Mas eu não paro a vida. Eu produzo menos. Mas eu continuo sobrevivendo. Se não dá na eira. Eu vou para o lagar. Sabe de uma coisa. Tem muita gente. Que não consegue lidar com isso. A pandemia. Veio para provar isso. As crises. Que a gente vive. No país. Política. Econômica. E etc. Revela pessoas assim. Pessoas. E a diversidade. Se revelam. Porque pessoas. Que na hora. Da crise. Não se esvazia. Da soberba. Não dá dois passos para trás. Para se adaptar. Morre. Perece. Mas o Gideão está dizendo. Não tem problema. Quem quer faz. Quem não quer. Fica inventando desculpa. Ah. Se fosse na eira. Eu fazia. Se fosse na eira. Eu produzia. Se fosse na eira. Eu continuava firme. Se fosse. Não, não, não. Na crise. Não tem problema. Não dá na eira. Dois passos para trás. Eu vou para o lagar. Sabe o que Gideão está fazendo? E quem é espiritual. Pelo menos um sorrisão. Vai dar agora. Eu reduzo o espaço. Mas eu não paro a vida. Fala para alguém do seu lado. Dá dois passos para trás. Mas não para a vida. Continua produzindo. Continua orando. Continua lendo. Continua estudando. Continua fazendo inglês. Pela internet. Continua. 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 Fica firme. Porque assim diz o Senhor. Toda crise é passageira. E quem dá dois passos para trás. Quando a crise passar. Vai dar um milhão de passos para frente. Quem crer. Levante a mão para adorar. O problema não é reduzir espaço. O problema é parar de produzir. Não vem não. Porque eu estou pregando para a gente aqui. Cheio de desculpinha. Porque a grande eira virou a desculpa. Para não orar. Para não vir no propósito. Para não aceitar as obrigações. As responsabilidades no reino. Ah. É porque. Olha. O que está acontecendo aí. Porque senão eu liderava. O pastor me chamou para ir. Para ajudar ali. Não. Mas é porque. É desculpa. Quem quer produz no lagar. Quem quer. Independente das circunstâncias. Do tempo. E das estações. Está trabalhando. Está produzindo. E o Gideão deu dois passos para trás. Por quê? Porque na crise. Gideão. Pega essa. Na crise Gideão. Criou um ambiente de sobrevivência. Porque o lagar. Não era próprio para bater trigo. Mas ele adaptou como sistema de. Sobrevivência. E eu vou dizer. Vou dizer. Vou dizer. Porque aqui o pastor é homem de Deus. Eu vou falar. Tem gente que está sucumbindo. Morrendo. A família desmoronando. O cara. Não dá dois passos para trás. Para orar. Para sobreviver. Pastor. Qual é o meu lugar? Oração. O melhor lagar. Da história. Da vida. De um ser humano. É. Oração. Agora. Se tu não dá dois passos para trás. E ora. Quando é que tu vai começar a orar? Quando é que tu vai buscar? O Gideão diz. Espera aí. Eu preciso arrumar um ambiente de sobrevivência. É o lagar. E posso dizer. Eu estou aqui vivo. Porque na pandemia. Durante dois anos. Eu criei dentro do meu quarto. Um ambiente de sobrevivência. Era o meu lagar. Eu já amanheci ajoelhando. E quem não. Dá dois passos para trás. E não ora. Não sobrevive. Porque a oração. É a respiração da alma. Quem não ora. Morre. Diga para alguém do seu lado. Dá dois passos para trás. E vai orar. Dá dois passos para trás. E vai orar. Ele criou um ambiente de sobrevivência. Deixa eu dizer uma coisa. É por isso que eu aprendi. Que na crise. Devemos criar. Pastor. Mas na crise. Eu quero é morrer. Ah. Então. Eu tenho uma notícia para te dar. Tu vai morrer. Porque quem quer morrer. Morre. Mas quem quer viver. Sobrevive. Supera. Vai para cima. Porque na crise devemos criar. A própria palavra crise. Olha para mim. A própria palavra crise. Quem consegue ler bem na minha frente aqui grande. Cri. Z. Vou só letrar. C. R. I. S. E. Crise. Alguém leu? Alguém leu? Tira o S. Tira o S. Crie. Dentro da palavra crise. Está a nossa obrigação de criar. Por isso. Que é na hora da crise. Que você tem as maiores oportunidades. Eu tenho uma palavra. Que eu vou soltar desse altar. Aqui agora. Desceu aqui. Quem tinha do céu. Você crê? Levanta tua mão para receber essa palavra. No meio da crise. Eu vou te dar estratégias. Que vai mudar a história da sua casa. No meio da crise. Eu vou te dar ideias. Que vai mudar a história da sua profissão. No meio da crise. Eu vou te dar poder de criatividade. Que você jamais pulsou. Que teria na vida. Agarra essa palavra. Fecha tua mão. E dá glória a Deus. Confirmando essa palavra. Eu saio daqui com novas estratégias. Eu saio daqui com novas ideias. Eu saio daqui com proté de criatividade. Quem vai sair daqui criando no meio da crise. Levante a mão e adora. Eu vou encerrar. É por isso. Que ele sobrevive no lagar. E sabe meus irmãos. Deus não apareceu. Deus não apareceu para ninguém. Nesse tempo. Em Eiras. Deus só apareceu. Para Gideão. Num lagar. Num lugar improvável. Eu tenho uma notícia para dar para alguém aqui. Olha. Por esses dias. É ainda esse ano. É ainda esse ano. Eu vou te encontrar. Em lugares desfavoráveis. Improváveis. Que tu vai dizer. Meu Deus do céu. É lá que Deus vai se te encontrar. É lá que Deus vai te encontrar. Se eu fosse você. O que eu faço pastor? Pelo amor de Deus. Sai daqui dando glória. Sai daqui colocando na mão de Deus. Para de ficar falando com os outros. Murmurando. Reclamando. É aonde tu menos imagina. Que Deus vai te encontrar. Que Deus vai te encontrar. É no lagar. Que Deus vai te encontrar. Quem crê. Abre a boca. Para adorar. Finalmente. Gideão não sabe. Duas coisas. Gideão não sabe. Primeiro. Quando ele dá as desculpas dele. Para Deus. Ele não sabe duas coisas. Primeiro. Que nem sempre. Deus chama capacitados. Eu já disse isso. Pastor. Mas Deus não levanta capacidade. Claro que levanta. Deus levanta médicos. Deus levanta psicólogos. Deus levanta. Juízes. Deus levanta gente. Preparadíssima. Em todas as áreas. Da vida. Deus levanta. Agora. Eu disse que nem sempre. Deus chama capacitado. Nem sempre. Mas. Ele sempre. Sempre. Capacita. Quem ele chama. Então. Quando o Gideão coloca os traumas. Para fora. Gideão não sabe disso. Que ele pode não ser um capacitado. Mas que Deus vai capacitá-lo. Pois Deus te trouxe hoje aqui. Para te dizer. É sem diploma mesmo. Que eu vou te levantar. É sem as habilidades. Que você acha. Que não tem. Que eu vou te usar. É com essa pequenez. Que você acha. Que você é. Que eu vou provar. Que não tem a ver com você. Tem a ver com o meu poder. Segunda coisa. Que Gideão não sabe. Quando ele olha para Deus. E diz. Está aqui meu currículo fraco. Eu sou simples. Eu sou comum. É que Deus é especialista. Em levantar pessoas comuns. Para obras extraordinárias. Lá na frente. Gideão vai descobrir. Que ele era pequeno. Mas Deus era grande. Que ele era pequeno. Mas o chamado era grande. Que ele era pequeno. Mas a promessa era grande. Que ele era pequeno. Mas a unção era grande. Você é pequeno. Mas a promessa que está em você é grande. Você é pequeno. Mas o chamado que está em você é grande. Você é pequeno. mas o potencial que Deus colocou aí dentro é grande, você é pequeno, mas a unção, na quarta da unção que Deus está colocando na tua cabeça, é grande, é grande, é grande, e finalmente, Deus cercou Gideão e não tem como mais resistir, agora como é que Deus cercou Gideão? Deus cercou Gideão provando ou mostrando, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mostrando, apontando para Gideão, que ele é o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro, Gideão não tem mais como resistir, uma pergunta aqui, quem aqui vai continuar resistindo a um Deus, que conhece o seu passado, está no seu presente, e vislumbra o seu futuro? Como é que você vai continuar? De nariz em pé, dizendo assim, ah, eu não, é porque eu não vou, é porque, não tem como, hoje, as resistências vão cair, os medrosos se tornarão valentes, os covardes guerreiros, por quê? Porque Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro, pastor, me prova, que Deus mostrou para Gideão, que ele é o Deus do passado, do presente e do futuro, então lá vai, eu vou te provar, mas eu só vou provar, se você me ajudar, promete? Vamos lá, não me decepcionem, ligados, quando Deus mandou o profeta, para falar com o povo, o que é que Deus falou na boca do profeta? Não fui eu quem estive com vocês, quando vos tirei da terra do Egito? Não fui eu quem estive passado? Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, apareceu dizendo o quê? O Senhor está, o Senhor é, com você, varão valoroso, o Senhor está presente, o Senhor está presente, quando o Gideão deu as desculpas dele, que Deus desceu para falar com o Gideão, o que é que Deus falou com o Gideão? Porquanto, eu serei contigo, serei futuro, serei, é Deus dizendo, Gideão, não tem como mais resistir, pois eu estive, pois eu estive, eu estou, e eu sempre estarei com você. Pode aplaudir, porque se você está aplaudindo, é porque você está recebendo, se você está aplaudindo, é porque você está glorificando, se você está aplaudindo, é porque você está tendo consciência do chamado, se você está aplaudindo, é porque você sabe, Que Deus esteve, Deus está E Deus sempre estará com você Quem crê nessa palavra Fica de pé comigo Tanto glória se você puder Segure na mão de alguém da esquerda Da direita agora Feche os corredores, feche os corredores Segure na mão de alguém da esquerda Da direita Feche os olhos Sinta o céu Pastora Escute Sabe porque é você que Deus vai honrar naquela empresa Estou falando palavras direcionadas